Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar sobre recompensa porque hoje a Epic Games distribuiu para todas as contas elegíveis as recompensas Coachella, tá ligado? Porque tinha bugado lá a data das missões e lembra que eu tinha falado para vocês que todo mundo que entrasse só no mapa e saísse tipo, não precisa nem ficar lá fazendo as missões iria estar recebendo as recompensas então, pelo jeito isso realmente aconteceu todo mundo que fez isso nem precisou gastar tempo fazendo as missões acabou recebendo as recompensas hoje na conta lembrando ali que é um emote com dois sprays e mais uma música do lobby e já aproveitando aqui esse assunto de missão e tudo uma parada bem importante que está acontecendo agora é o evento de Star Wars tem várias missões tem as missões também do Rally reinicializado com recompensas gratuitas e tipo, um modo jogo que é muito mais fácil de você fazer as missões é o modo Equipe Tumulto geralmente o modo Equipe Tumulto a Epic Games não habilita para fazer esse tipo de missão, tá ligado? mas está acontecendo sim nesses eventos no momento então aproveita não sei se isso vai ser corrigido eu acho que não eu acho que dessa vez a Epic Games de fato liberou Equipe Tumulto para a galera estar fazendo ali pegar as recompensas de uma forma mais fácil e rápida então é só uma dica para vocês ver muita gente quebrando a cabeça para fazer as missões do Star Wars principalmente no modo solo ali e tudo mais que é bem mais complicado a Equipe Tumulto está aí menos para facilitar só uma dica aí que com certeza você vai fazer as missões mais rápido e olhem só outra coisa que eu quero falar aqui para vocês é com relação a uma possível chegada de skin do Homem-Aranha e sim rapaziada de novo eu tenho que falar aqui sobre o Miles eu sei, já faz mais de um ano que eu falo sobre isso aqui no canal mas agora pela primeira vez temos vazamentos confirmando que sim vai ter skin do Homem-Aranha sendo lançado muito em breve olhem só o que Anzites falou aqui uma nova colaboração de Fortnite com o Homem-Aranha deve chegar em breve trazendo duas novas skins na versão 24.30 nessa última atualização um novo lançador de teias do Homem-Aranha com o codinome de Fearless Flight foi adicionado além disso foram adicionados dados relacionados ao NPC da Spider-Gwen que já temos no jogo atualmente existem dois skins com o codinome Hero e Menace com o mesmo codinome Fearless Flight na frente e uma mochila e picareta com o codinome adicional Fearless Flight Universal esses são os cosméticos para essa colaboração duas skins três mochilas um gesto duas picaretas dois emoticons e um spray e ele comentou no final vale ressaltar que o filme Homem-Aranha através do Aranhaverso vai ser lançado no dia 1º de junho aqui no Brasil será que o Miles Morales finalmente vem aí? e manos eu já tinha falado sobre isso aqui no canal tá ligado? que agora em junho vai estrear o novo filme do Miles então pode ser uma data perfeita para a skin finalmente estar sendo lançado e eu já falei com relação também ao Homem-Aranha 2099 que é uma forte expectativa que ele também vai ser lançado no Fortnite em algum momento e olhem só foi vazado já duas skins pelo menos com relação ao Homem-Aranha chegando será que é o Miles e também Homem-Aranha 2099? eu não sei se eles iam chegar de uma vez assim tá ligado? tipo dois novos Homem-Aranha de uma vez só talvez não talvez um chegue primeiro eu acho que faria mais sentido o Miles chegar finalmente agora mas enfim se chegar o Homem-Aranha 2099 agora eu tenho certeza que o Miles vai chegar depois ou vice-versa tá ligado? só que um detalhe importante só foi vazado até o momento duas skins com relação a isso a mesma coisa foi com Star Wars tá ligado? tava nos arquivos duas skins mas no dia que chegou o evento o Epic Games colocou mais duas skins no jogo duas skins nos arquivos e a mesma coisa pode acontecer com o Homem-Aranha tá ligado? não quer dizer que tem somente duas skins que vai ter somente duas de fato chegando pode ter mais no mínimo duas pelo menos vão estar sendo lançadas aí já quem sabe nesse próximo mês certo? agora temos vazamento confirmando que sim vai ter skin de uma arena e tudo indica que finalmente vai ser o Miles então mano só comentando com vocês isso aí que é uma parada bem importante muita gente espera há muito tempo o lançamento aí desse personagem fica esperto então se tiver mais vazamentos sobre isso eu vou estar atualizando vocês aqui no canal e uma parada também com relação a skin aqui sobre loja é que ontem foi dia 4 de maio certo? dia do Star Wars e muitas pessoas estão se perguntando assim como esse post aqui publicado no Reddit por que que a Epic Games não colocou todas as skins de Star Wars de volta na loja se nos anos anteriores no dia 4 de maio isso aconteceu por que dessa vez não? será que a Epic Games não vai estar voltando com as skins? e mano eu acho que não eu acho que a Epic Games só não colocou ontem mas pode colocar durante todo o dia agora do evento porque lembrando que o evento do Star Wars dura 3 semanas bastante tempo quase um mês tá ligado? então eu não acho que a Epic Games ia estar colocando todas as skins de volta tipo no dia 4 de maio só porque foi o dia do Star Wars eu acho que durante todo o evento a Epic Games vai estar colocando as skins de volta aos poucos tá ligado? então sei lá num dia né volte ali o pacote do Luke com o Han Solo a Leia depois volte outros personagens e assim por diante acho que dessa vez como o evento é um pouco maior a Epic vai digamos que espalhar as skins em mais dias e não colocar tudo de uma vez então eu acho que não precisa ficar preocupado tá ligado? a gente não pode prever o que vai acontecer na loja mas tudo indica que sim as skins vão estar voltando durante esse mês então se você tá afim de comprar uma outra skin de Star Wars já vai preparando os V-Bucks de qualquer maneira só que outra coisa que a galera também comentou aqui mais na zoeira é que tipo a Epic não colocou de volta porque quer que a galera compre o passe ali do evento o passe do Darth Maul e tudo mais ou as novas skins na loja pra depois tá colocando os skins de volta aí pra galera já não ter mais V-Bucks e acabar comprando o V-Bucks tá ligado? a galera comentou meio que na zoeira e tudo mais mas não deixe de ser um pouco de verdade também uma certa estratégia da Epic Games pra acabar lucrando um pouquinho mais mas enfim outro assunto que eu também quero falar que também foi postado no Reddit é com relação ao envelopamento esse cara comentou o seguinte já faz quase 3 anos que os carros os veículos no geral estão no jogo e até hoje a gente não consegue personalizar eles com envelopamento e mano eu achei isso engraçado tá ligado? porque eu olhei e pensei é verdade né? eu lembro que no início quando eles chegaram muita gente tava falando em colocar envelopamento nos carros caminhonetes porque os barcos era possível a gente fazer isso mas a Epic Games não possibilitou a gente fazer isso nos veículos normais de estrada nem nas motos mas eu acho que tem um motivo por trás disso muita gente comentou que pode ser por conta da camuflagem a gente sabe que algumas skins customizáveis ficam camufladas e tudo mais gera uma certa polêmica então os carros com envelopamento a gente poderia camuflar também muito bem em alguma vegetação alguma coisa assim o personagem ia ficar muito camuflado no carro com o envelopamento de uma cor só por exemplo então realmente esse é um motivo plausível agora nas motos eu acho que poderia colocar acho que não ia atrapalhar bastante mas enfim é só comentando essa curiosidade comenta aí se você acha que seria legal a gente poder colocar envelopamento nos carros ou se você não dá muita bola acha que o design nas cores normais já tá de bom tamanho e pra finalizar só falando um aviso que a Epic Games colocou no Twitter pro pessoal que joga campeonato por grana que o campeonato da semana que vem ele sofreu uma modificação olhem só reagendamos ambas as rodadas do campeonato pro grana modo duplas da próxima semana em todas as regiões confira as novas datas abaixo rodada 1 quinta-feira 11 de maio e rodada 2 sexta-feira 12 de maio acesse a aba competir dentro do jogo para ver os novos horários de início locais então tá aí uma parada importante se você participa direto de campeonato por grana já tá acostumado com as datas horários da semana que vem for modificada você pode ver mais detalhes aí dentro do próprio jogo beleza mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e também mande né pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado que agora né finalmente temos vazamento confirmando né que vão chegar mais skins do Homem-Aranha né o que tudo indica finalmente pode ser lançado aí a skin do Miles né quem sabe o Spider-Man 2099 também tá sendo bastante comentado né mas enfim agora vazamento confirmando que sim isso vai tá chegando mas então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui